Igor, eu queria ficar deitada pra dormir. É mesmo, Gabriel. Eu não gosto tanto da noite, não. A gente vai ficar sozinho. Mas tá bom. É o jeito, né? Sim. Igor, você vai me proteger, tá bom? Vou te proteger. Igor, você vai dormir aí e eu vou dormir aqui, tá bom? Tá. Gabriel, agora chega de brincadeira. Já tá acabando aquela comida que a moça nos deu. Agora a gente vai ter que pedir nas casas. Ah, isso é muito constrangedor. Vamos. Gabriel, vamos pedir aqui. Moça, a senhora tem algum esmol pra mim? Do meu irmão? Eu agradei muito hoje. Perdoe, viu? Ah, tudo bem. Tá bom. Mas, Gabriel, vamos pra outra casa. A senhora só tem algum esmol pra... Eu não tenho esmol. Eu não tenho... Tá bom, tia. Obrigada. Jesus abençoe. Ah, Gabriel, ninguém tem. E também é outra casa. Esse é você, filho. Senhora. Obrigada. A gente tá com fome. Com muita fome. Meu Deus. Duas crianças na rua. Meu Deus. Eu venho já, meus amores. Eu venho já. Eu venho já, meu amigo. Nossa senhora. Eu não tenho nem como acessar a senhora. Nossa, ele tá com muita fome. Ô, meu amor. Muito obrigada. Esse aqui tá até maiorzinho. Muito obrigada. Então, pode vir aqui, viu? Bata na porta, que eu atendo vocês. É uma coisa linda. Nossa, Gabriel. Tá pequena a rua. Por que tem pai, não? Eu não tenho. Eu já usei nem pai, nem mãe. Nem mãe? Não. Quem cuida de vocês? Eu cuido dele. E ele cuida de mim. Agora a gente vai embora, porque ele já tá anoitecendo. Pois tá bom. Muito obrigada, meu senhor. Deus abençoe a senhora. Tchau, Lourinha. Ô, meu Deus. Duas crianças dessa na rua. Meu Deus. Faz é pena. Oi. Mãe? O passão tá aberto. Vou ver se você tá aqui. Ah. E a mãe tá passando o que é lá fora. Ela acabei de me sentar, minha filha. Porque passou duas vezes pedindo ajuda, aí eu fui dar um lanchinho maior e eu tomei nozinho. Ah, mãe. Eu acho que é bem um garotinho que tava lá na rua que eu acabei ajudando também. Será que é, né? Talvez. Gabriel, vamos sentar aqui? Porque tô muito cansado. A gente andou muito hoje. Ah, Gabriel, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ó, eu nunca vou abandonar você, tá? Eu te amo. Eu também te amo. Pronto, Gabriel, chega de conversa e vamos logo pra nossa casinha, esse terreno aqui que a gente tem. Tá. Eu tô muito cansado. A gente andou muito hoje. Igor, eu tô muito cansado. Igor, eu tô com fome. Não se preocupa, Gabrielzinho. Eu vou te dar aquele danone que a mulher nos deu, tá bom? Tá bom. Vamos. Cuidado. 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 É, Gabriel, é aqui mesmo. Vem. Cuidado. Entra aí. Entra aí. Ei. Tô muito cansado. Agora eu vou dormir, tá? Isso é o meu que me dá antes. Ah, Gabriel, quase ia me esquecendo. Olha. Igor, olha aqui. Oi. Oi. Eu sei que ele tava com muito fome. Ai, minha criança de rua, na mãe, infelizmente, vive com fome. Mas, olha, eu vou fazer uma coisa pra falar. Se ele aparecer aqui de novo, aí a mãe dá mais alguma ajudinha, né? Ele me avisa pra trazer umas roupinhas pra eles também, tá bom? Vamos tentar, mãe. Tô com muita feixe. E eu disse pra ele, porque é que eu concordo e vim aqui que eu dou ajuda pra eles. Não sei, mas vai ter um coraçãozinho. Não sei. Tá ficando de noite. Igor, eu falei que você vai deitar pra dormir. É mesmo, Gabriel. Eu não gosto tanto da noite, não. A gente vai ficar sozinho. Mas tá bom. É o jeito, né? Sim. Igor, você vai me proteger, tá bom? Vou te proteger. Igor, você vai dormir aí e eu vou dormir aqui, tá bom? Tá. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Música Música Música